Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 106 processos da pauta nº 82 na terça-feira, 31 de maio. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso e Conselheiro Francisco José Ramos, o Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e o Procurador de Contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa com todos os processos que foram apreciados pode ser conferida no site do TCM e mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.